Olha só, já aqui no Hospital Geral da cidade de Bacabal, o João Vitor veio fazer o exame de corpo de delito, onde ele segue agora a disposição da polícia judiciária, no caso a polícia civil aqui da cidade de Bacabal. O que tu tem a dizer a respeito dessa situação aí, João Vitor? A droga é sua, João Vitor? Essa droga que tu tá ralhando pra quem era lá? O que tu tem a dizer a respeito dessa droga aí, João Vitor? O que tu tem a dizer a respeito dessa droga aí, João Vitor? Essa droga é tua, esse material todinho? Deixa eu tentar começar aqui com ele aqui. O procedimento agora que vai ser feito. Ele foi submetido ao exame de corpo de delito, que é de praxe, né? E também tinha um probleminha, uma suspeita de fratura no dedo, vai ser agora encaminhado pra voltar pra delegacia, né? E vai ser entregue pra fazer o devido tratamento, que tá com uma fraturazinha no dedo, né? Que apareceu. Acho que na hora da queda, ele caiu, deve ter corrido, caiu, se machucou, né? Isso era levado para o presídio, né? Não, a gente ainda não veio, não sei se nós vamos levar para o presídio ou se a equipe de São Mateus é que vem buscar porque ele é preso de São Mateus. A prisão aconteceu em São Mateus. Isso, vai vir pra cá. Aí nós estamos aguardando a equipe de São Mateus pra vir pra cá pra... Onde foi o outro lado? Onde foi o outro lado? Já foi o outro lado. Muita droga. Foi o outro lado do treco de droga. Aham. Aí. Tá aqui o investigador Rocha, passou mais detalhes aqui a respeito dessa situação. O João Vito agora vai seguir a disposição da polícia civil ainda no caso. A polícia civil já fez o exame de corpo de delito, que já é um procedimento padrão de praxe que deve ser realizado. O investigador Rocha, o investigador Fernando Tomás, que vieram aqui fazer o exame de corpo de delito, trazer o João Vito, na verdade, para fazer o exame de corpo de delito. Ele que já havia sido preso uma outra vez lá na cidade de São Mateus por conta do tráfico de drogas. Ele agora, nesse momento, vai retornar para a delegacia regional de polícia civil. Já foi contactado o delegado doutor Miguel Ângelo, da cidade de São Mateus, que é pertencente ao local onde o João Vito acabou sendo preso. Ele agora, nesse momento, está realizando já o translado para a delegacia regional de polícia civil. Já fez o exame de corpo de delito devido a essa suspeita de uma possível fratura na área do dedo. Ele agora, nesse momento, já vai retornando lá para a delegacia regional de polícia civil e agora ele vai arcar com toda essa situação. A informação que a nossa equipe recebeu é que era bastante droga, tinha material entorpecente que é análoga à maconha, à crack, cocaína, bastante material entorpecente que estava em uma bolsa e onde esses dois policiais, de forma paisana, acabou abordando o João Vito e ele acabou entregando que realmente teria material entorpecente. Foi feita a vistoria, localizado todo esse material entorpecente que você acompanha nas imagens. Agora o João Vito vai seguir à disposição da polícia civil.